Diante de tantas dificuldades causadas pela pandemia, surgem iniciativas que renovam as esperanças. Algumas ações começam com uma pessoa e acabam mobilizando outras milhares. Onde a dúvida, o medo e a necessidade aparecem, a solidariedade pode ser o caminho. Cristiane e a família decidiram agir para amparar quem já enfrenta dificuldades nesse momento. Tivemos essa ideia de mobilizar a família por não estar podendo sair muita gente na rua, para a gente também ajudar nisso. Então, só nós três fomos, várias pessoas mobilizadas, porém só nós três saímos para arrecadar. A família faz parte do grupo que frequenta uma igreja em contagem. Em dois dias, eles arrecadaram 310 quilos de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene. Conseguiram dinheiro também para pagar contas de quem está sem trabalhar. Eu não imaginei que nós conseguíssemos num dia, numa tarde, arrecadar tantas coisas. E a situação é enorme e vai ser maior na hora que poder entregar e ajudar essas famílias. Desde que o isolamento social começou, muita gente deixou de trabalhar. Além da preocupação com a saúde, a situação econômica do país tem tirado o sono de muitos brasileiros. O Tiago decidiu agir. Ele usou as redes sociais para fazer uma campanha e em menos de um dia conseguiu arrecadar alimentos para montar várias cestas. Foi sensacional. Recebi várias mensagens de amigos se dispondo a ajudar. Recebi pessoas pedindo ajuda. E com um dia eu consegui um valor que deu para montar em torno de 40 cestas. A defesa civil e empresas privadas também se uniram para distribuir cestas básicas para os profissionais de saúde aqui da capital. Exemplos de solidariedade que ajudam a manter viva a esperança de que dias melhores virão. Eu creio que essa é uma ação humana. E nós, como seres humanos, nos responsabilizamos também e entendemos, né? Somos sensíveis à realidade humana. Hoje pode ser alguém, amanhã pode ser eu. Então nós entendemos que ao nos unirmos, nós podemos não só fazer o bem, mas estamos ajudando não só os outros, como também a nós mesmos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.